Oi galera do Bradei aqui, eu me chamo Ana Luísa e eu tô aqui pra fazer um cover inusitado pra vocês. Bom, pra quem não me conhece, eu estreei nos palcos há 5 anos com minha irmã Maria Roberta no musical Mudança de Ápito. Desde então eu já fiz parte de alguns musicais muito, muito incríveis e ano passado eu fiz Verônica Sawyer no musical Headers. Bom, a música que eu vou cantar é... eu tô muito animada porque eu sempre quis cantar uma música desse personagem, porém, é um personagem que eu sinto que eu não tenho um perfil energético para fazê-lo. O que é um perfil energético? Não é o que eu faço de melhor, né? A curva desse personagem, a história desse personagem, o arquétipo dele, não é o que se encaixa mais com o que eu geralmente faço cênicamente. Eu vou cantar uma música do Mean Girls, da Regina George, Someone Gets Earth. E eu também não tô dizendo que você precisa ser uma menina malvada na vida real pra fazer isso absurdamente bem. Muito pelo contrário, a gente tem meninas que arrasam fazendo as abelhas rainhas, as populares do colégio aqui no Brasil e são todas maravilhosas, minhas amigas perfeitas, tivemos Headers Chandlers, são todas umas fofas na vida real. É só que, assim, obviamente, eu acho que seria um desafio muito grande pra mim e energeticamente não é o que eu faço de melhor. Faz sentido? Então vamos lá, espero que vocês gostem. Yes, I look perfect, Ice Queen, it's what you see, it's what they all expect from me, but it's all show. Face said you used me, you saw the sexy clothes, mighty supermodel pose, what did you know? Was I a game to you? Was I a way to be cool? I truly cared. Was I a fool? Was I a fool? It's fine for you. It's fine to flirt. It's fine till someone gets hurt. Feel my heart beating. I'm just like her or you. People forget I'm human too. Yes, they do that. This is performance. This is all self-defense. I thought you had the sense to see through that. Was I too proud with you? Was I too cold and forbidden and now chose her over me? Are you kidding? Are you kidding? Poor little me, all trapped in this fabulous show. If you could set me free, but if you're going gone. No, it's fine for you. It's fine for you. It's fine, a flirt. In god, you're hot. Or do you even wear a shirt? No, it's fine Damn, you're fine And it's fine Till someone gets Till someone gets hurt Till someone gets hurt